O crime está usando uma prática terrorista contra o cidadão de bem, para intimidar a população, para que a população não venha mais ajudar a polícia, ou que, no mínimo, não venha mais atrapalhar. Está vendo esse cidadão que está morto aí, isso aqui tem cinco anos, essa vida importa. Essa vida importa, mas vai atrás. Olha aí, sabe que ele morreu? Porque um dia ele estava com o celular ligado ali, a guarda só passou, fez uma pergunta a ele que não tinha nada de relevância com o tráfico aqui na área, e todo mundo reverberou como se ele tivesse entregado o tráfico, ele não entregou. E ele está morto atrás disso. Jardim Lola, Golandim, restaurante Peijo Quente, um cidadão morreu porque era amigo de polícia, um cidadão morre porque oferece um cafezinho para a polícia, isso está errado. E o crime vai levar a resposta, porque para o quarto batalhão, essa vida importa, tem que entrar atrás. Tem que entrar atrás e vai buscar quem fez isso para esse cidadão, sem ninguém, mas com a cabeça branca, só me lembra meu ouvido, tem que entrar atrás. Esse cidadão aqui, ele tem que estar na calçada, e o bandido tem que estar preso. E a conversinha é essa, e acabou, o senhor tem outra conversão aí, entendeu? Qual é o recado que o senhor dá para a opção? Que o quarto batalhão vai buscar. O quarto batalhão vai buscar. Quem está dando essa palavra ao quarto batalhão, o sargento Romão, nós vamos atrás desses caras. Obrigado, Sérgio. Valeu, Sérgio.